Eu quero mandar um abração para a Vanderlane que acabou de ligar para a gente Viu Vanderlane? Um abraço, Deus te abençoe, Deus te cubra de bênçãos Que a tua casa seja cheia e sempre repleta do Espírito Santo de Deus Certo? E a gente já vai agora com os avisos, né? Tem algum aviso, parceiro? Algum aviso? Sexta-feira oração Sexta-feira teremos oração, certa oração do grupo E em breve teremos também o bazar, certo? Vai ser no dia 5, é isso o bazar? Exatamente Pronto, dia 5 agora, de julho, teremos bazar no avulsão E eu queria aqui mandar um alô também para o nosso querido amigo Moacir Que está aqui na rádio, não é isso? Moacir que se mudou, não foi, parceiro? Está morando em Itapifoca, vai estar mais presente aqui conosco É ele que morava no Tururu, agora vem para cá Está na capital Eis que saiu do interior e veio para a capital, né? Gostaria de agradecer a todos vocês que nos ajudaram com o bazar, né? Graças a esse bazar que vocês doam de rosto para nós fazer A gente conseguiu comprar um microfone headset, que é um microfone que fica bem Para quem não conhece, é aquele de gigolé Você bota aqui na orelha, não precisa ficar curado Então a gente manuseia a Bíblia mais facilmente nos grupos de oração Você fica mais livre quando você está orando, ministrando Você pode ir até o mesmo povo Compramos cabos para melhorar o áudio, para que a mensagem, as músicas cheguem com maior qualidade até você Porque o nosso intuito nada mais é do que passar a mensagem de Deus E eu estava meditando ontem, né? O nome de Jesus já está muito conhecido por aí Todo mundo já está falando de Jesus Então a nossa missão não é simplesmente anunciar o nome de Jesus Mas ensinar como os verdadeiros cristãos devem se portar diante da sociedade que temos hoje Principalmente sendo exemplos daquilo que pregamos, falamos, ministramos, é certeza Eu quero mandar um alô para as meninas do Maceió que ligaram para a gente E eu peço perdão a vocês Porque o nosso tempo já se recebeu, tá certo? E a gente não vai poder colocar as músicas de vocês Mas a gente vai deixar aqui guardado para vocês, tá certo? No próximo domingo, as primeiras músicas que serão lançadas E os alôres, né? Eu sempre chamo alôres E os alôres serão de vocês, tá certo? Mas desde já eu já vou mandar um abraço para vocês, ó Ana Paula, lá do Maceió, certo? Deixa eu olhar para quem? Eu estou doido para ir no Maceió A Claudenice Chama uma missão para fazer uma missão Por favor, a gente vai com todo amor do mundo A Milena também, tá certo? Deixa eu olhar quem mais aqui que ela pediu Alô para o Paulo, para a Silvia, para a Joane e para a Eloísa Um abração para vocês, tá certo? Foi a Paula que mandou esse abraço Esse oferecimento dessas músicas Essas canções a gente vai tocar no próximo Pais noção Porque infelizmente nosso programa acabou Já são 11 horas, 5 minutos, né? E a gente já deu fim ao nosso programa Ah, que pena, tá certo? E quem está ligando agora Que eu percebi que estamos ligando Certo? A gente vai mandar os alôres E as músicas no próximo programa, tá certo? A todo mundo a paz, certo? Um excelente domingo Um ótimo final de semana, tá certo? E se Deus quiser A partir do próximo programa A gente vai trazer um violãozinho Para fazer todo dia Uma oraçãozinha Conduzida pelo Espírito Santo Com violãozinho E algumas pessoas do Ministério Com música aqui Para a gente ser mais abrasiva Glória Louvado seja Deus E o diretor administrativo É Marta Gancurto Direção-Geral Padre João Batista E diretor-presidente Dom Antônio Roberto Cavuto A todos vocês Paz e muita unção Se você quiser visitar Nosso grupo de oração Toda sexta-feira A partir das oito da noite Aqui na sede Das pastorais vizinho A Catedral de Itapipoca Até mais Paz e unção a vocês Tchau Tchau